E aí galera, voltando aí, nós deu um erro na gravação aí e perdemos o vídeo e tô regravando aqui pra vocês Ó como ficou, ficou bem lisinho mesmo por baixo, nem precisa de tá lixando aqui embaixo, tá? Nem do lado, só aqui mesmo, aqui ó, só aqui em cima pra, pra, bota de moho, bota aqui na luz pra enxergar Só aqui mesmo pra, ó tá, ó como ficou Só que aqui a gente não afundamos muito Mas no próximo nós vamos afundar bastante Ó, aí ficou, nós usamos isso aqui, ó, pra botar, aí nós rachamos, né? E usamos isso aqui pra afundar É bem simples mesmo de você fazer esse comedor dos pintinhos, porque ele é bem duro E não vai ter chance de tá mexendo muito, pras galhão não tá mexendo E aqui é a altura média do pintinho, que ele pode botar a boca aqui ó, ao lado Bem simples mesmo, e você vai gastar em média aí uns 3 reais, 3 reais em quilo de cimento e areia Você compra aí na casa de construção, bem simples mesmo, não vai gastar mais que 5 reais aí, tá? Se você tiver areia na sua casa E eu vou lixar aqui, depois eu volto pra mostrar pra vocês